10h34 agora, receberam agora o senhor Nemédio, que é presidente da Câmara e candidato à reeleição. O senhor Nemédio tem 30 segundos para as considerações iniciais. Bom dia. Bom dia, Claudio Santos. Bom dia aos ouvintes da Cálise do MFM. Meu nome é Nemédio, meu número é 10 mil. Estou aqui para apresentar algumas propostas, algumas reivindicações, alguns requerimentos e participar desse programa que faz tanto sucesso na nossa cidade de Salgueiro, Claudio Ney. 10h35 agora, o primeiro tema será sorteado a partir daqui com a nossa equipe. O candidato pode acompanhar ao vivo e aqueles que estão no estúdio também. Tarismã Levie, a rádio Boca que cumpre seu papel social. O primeiro tema que o senhor candidato Nemédio tem em 3 minutos para falar é educação. A educação do nosso município, ela avançou bastante. Muitos programas sociais do governo do estado, do governo municipal, do governo federal. Alguns programas, o PROAC, o PET, o PROJOB, o CRECH, o Ensino Integral, o Salgueiro. Ele foi contemplado com várias ações na área da educação e vem levantando o nosso município. Agora, nós temos que falar também da educação dos nossos filhos. A educação não só é uma escola. A educação, ela fala também como você tratar seus filhos, que é o nosso futuro, que é as crianças. Então, nós temos que educar nossos filhos para que eles não entrem nas drogas. Nós podemos também criar outras atividades do esporte para ajudar na educação. Eu acredito que a educação, ela precisa do lazer e do esporte para trabalhar junto. Os três trabalhando junto, nós vamos educar o nosso filho. Então, eu trouxe algumas propostas na educação. Eu entrei com um requerimento, ano passado, para ser feito ali na estação, naquele buraco do trem, vizinho ao Bar da Galega, um parque de lazer, onde está aquele buraco abandonado ali, para fazer uma pista de skate, bicicleta. Então, rapé e vários outros itens que nós podemos fazer lá, como um torneiozinho dominó a noite, que está na área de lazer, para começar a educar os filhos no esporte. Fica aquele negócio bonito, uma praça de alimentação, uns jogos de xadrez, onde nós podemos reunir nossos filhos. Nós ficamos ali brincando dominó com as pessoas, tudo iluminado à noite, uma praça de alimentação e as crianças brincando ali com essa parte da educação. Então, como muita gente me conhece, Claudinei, eu falo pouco, mas eu gosto de ser direto. 10h37. Agora nós vamos para o segundo tema, aqui no Espaço Democrático Criado do Atalismo FM. Vamos para o seu tempo. Segundo tema, segundo tema sorteado, o senhor candidato é Zona Rural e o senhor tem mais 3 minutos. Vamos começar a falar um pouco da Zona Rural, onde eu venho voltado alguns requerimentos para a Zona Rural em termos de seca. Há uns 5 meses atrás, eu conversando com o prefeito do município, eu entrei com uma indicação na Câmara para comprar dois equipamentos retroescaladeira para atender o pessoal da Zona Rural. Foi atendido pelo prefeito, ele entrou com um projeto na Câmara e a Câmara entrou com um feito inédito. Foi devolvido dos cofres da Câmara, a economia é feita lá, 400 mil reais para comprar esse equipamento para atender o pessoal da Zona Rural. Eu também analisando alguns municípios que teve alguns projetos que foram feitos, que deu certo, também entrei na Câmara de Vereadores de Salgueiro com a indicação para criar a Bolsa Família Municipal, para atender aqueles jovens, aquelas pessoas que não têm a Bolsa Família do Governo Federal. Entrei com um projeto, está sendo feito um estudo, espero que seja aprovado para atender essas pessoas da Zona Rural. E também constatei que nós precisamos lutar, já que foi comprado essas duas redes de esclavadeira, está para chegar, o prefeito disse que ia comprar uma caçamba e um redes de esclavadeira, está para chegar, nós vamos lutar para comprar aquele equipamento de arado, porque o município está grande, é grande, né, e está precisando de marcas de arado. E quando começar a chuva, nós temos que ter equipamento suficiente para todas as terras do município, para ter uma boa colheita. São essas as minhas palavras sobre agricultura. Ok, 10h39 agora, o terceiro tema, o senhor fica à vontade, tem mais 3 minutos, que aí faz a contabilização de 9 minutos, tem espaços mais iniciais e finais. 3 minutos e o termo, o senhor escolhe. Eu vou falar um pouco da ação social. Essa semana eu entrei com o requerimento número 123, pedindo ao prefeito do município, e também ao governo do estado, no sentido de determinar a quem direita a inclusão de Salgueiro, como participar do programa Expresso Cidadão. Esse Expresso Cidadão é onde nós vamos facilitar todos os nossos documentos em um único local, com rapidez, em 24 horas. Carteira de habilitação, carteira profissional, carteira de identidade, CPF, que hoje dá um pouco de trabalho com o CPA. Então eu pedi ao governo do estado que instale em Salgueiro, esse Expresso Cidadão, foi instalado em vários municípios, deu certo, está dando certo, e Salgueiro é um posto central que ele pode atender, não só Salgueiro, mas toda a região. E também a ação social do vereador, que é muito importante nós falarmos, como o Dia das Crianças, onde eu saio em todos os bairros fazendo aquela ação social do vereador de Médio, distribuindo kits de brinquedos e presentes para todas as crianças. Falar também da ambulância, que é uma ação social. Foi na ambulância que eu consegui trazer o posto de pomeiro para Salgueiro. Foi na ambulância que nós conseguimos privatizar as ambulâncias do hospital. Foi um passo dado, uma conquista. Eu não posso deixar de falar nas ações sociais feitas pelo vereador de Médio. E também implantar a ação social para 2013. Como é a ação social para 2013? Eu vou ter um carro adesivado, a ação social do vereador de Médio. Olhando todas as dificuldades da zona urbana, da zona rural, apresentando em site, e o que foi concluído? Nós estamos ali com a resposta, foi concluído, foi conseguido, vitória. Então esse é o projeto para o futuro do vereador de Médio. Aproveitando o meu tempo, eu quero deixar bem claro para todos os ouvintes, que ontem, na carreata do democrata, apareciam três ou quatro carros com adesivo do vereador de Médio. Aqueles carros são particulares, pessoas que votam no 43 e que votam com o vereador de Médio. A douradinha. Então não são carros do vereador de Médio, que nem o pessoal estava dizendo. Nemédio está do outro lado. Não, Nemédio tem linha, Nemédio tem posição, Nemédio está aqui para fazer o melhor para o nosso povo. Mas são pessoas particulares com os carros rodando na carreata do 43. 10h42 agora, o senhor tem mais 30 segundos para as considerações finais e fazer o encerramento desse espaço democrático. Eu quero agradecer a Talismã por essa brilhante ideia de mostrar ao público de Salgueiro, de região, quem são os vereadores da nossa cidade, pessoas que têm propostas, pessoas que têm projetos, pessoas que querem lutar para o nosso município. Então está de parabéns toda a equipe da Talismã FM. E quero aproveitar a oportunidade para convidar todos os salgueirenses e região para participar da carreata do vereador de Médio, todas as crianças, adolescentes. Vamos juntos, a partir das 6 horas da noite, saindo aí do Pico de Ouro. Então convido a todos vocês, a Talismã também está convidada. 10 mil, é Nemédio, Nemédio é 10.